O campeão nacional, Porto Júnior 2022, é na hora do garotar. O Porto que vai à frente, de qualidade de movimento melhor, de correção de aprunso, sem dúvida, tanto visto por frente quanto visto por trás melhor, estabilidade, todo o eixo corpóreo melhor e progressão linear do movimento, mais coordenado, mão mais baixa, perna mais eficiente, então por isso aí nossa oficina. Meu primeiro animal que eu estou entrando aqui, já subiu de joelho, já deu resultado bom, eu fico muito feliz, muito emocionado.